Ficou conferido na língua o seu troféu Jairo Franco do Botafogo Jairo Franco do Botafogo Marreira Menos Graçada e Samara Aliados 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 Ficou conferido na raíça das meninas de ouro Marreira Menos Graçada e Samara Aliados 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 do Porto Aplausos. Troféu Quarta Legal. Primeiro conferido para a segunda origem P. Aplausos. emotions. Aplausos. 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 Terceiro lugar no campeonato, um pouco salto do menino. Venho buscar troféus, medalhas, meninas e honro. Venho buscar troféus! 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 Aplausos 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 Aplausos